Música Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça determina o prosseguimento de ações contra a Alemanha por ataque a barco brasileiro na Segunda Guerra Mundial. O colegiado reposicionou a jurisprudência para considerar possível relativizar a imunidade de jurisdição de Estado estrangeiro em caso de atos ilícitos praticados no território nacional que violem direitos humanos. Anteriormente, o STJ reconhecia a impossibilidade absoluta de responsabilização de Estado estrangeiro por atos de guerra perante a Justiça brasileira. Com um novo entendimento, o colegiado deu provimento a dois recursos ordinários para determinar o segmento de ações indenizatórias contra a Alemanha ajuizadas na Justiça Federal por descendentes de dois tripulantes do barco de pesca Shangri-La mortos quando a embarcação foi torpediada pelo submarino nazista U-199 nas proximidades da costa de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial. O relator dos recursos no STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, destacou que os processos estavam sobrestados, aguardando o julgamento do Supremo Tribunal Federal e foram reanalisados pelo colegiado em juízo de retratação. No julgamento do STF, foi fixada a tese de que os atos ilícitos praticados por Estados estrangeiros em violação a direitos humanos no território nacional não gozam de imunidade de jurisdição. Desta forma, o ministro observou que o tema 944 do STF corrobora a tese inicial que ele apresentou como relator no sentido de que a Alemanha não poderá encontrar abrigo na imunidade de jurisdição para escapar das consequências decorrentes de ilícito internacional. Com isso, o ministro votou pelo provimento dos recursos ordinários para caçar as sentenças e decisões anteriores do STJ em ambos os processos e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau. Legenda Adriana Zanotto